E aí vaqueiros do meu Brasil, colegas e camarada Tange a boiada, que é Marivalda boiador A revelação das vaquejadas Morena linda dos cabelos cacheados Eu me sinto arrepiado só de pensar em você Quando me vê, venha me dar um abraço Moreninha, meu fracasso é não possuir você Eu perambulo pelas ruas da cidade Pra lhe falar a verdade, não sei mais o que fazer Se vou perder, todo mundo me condena Por causa dessa morena, tô vendo a hora morrer Fim de semana, tô bebo nas vaquejadas Pega-te boi, cavalcada, sempre pensando em você Vou em rodeio, em leilões ou em novena Procurando essa morena, desejo e não posso ver É lembro o dia que nós dois se conhecemos Foi ali que percebemos o amor A partir de agora mais um trabalho, mais um vídeo Direto do Ara Fernando Luciano esse final de semana Vaquejada top demais A gente agradece a turma Mais de meio milhão de reais Começando hoje e vai até o próximo domingo E a gente tá por aqui com os bastidores da vaquejada Fazer uma pegada aí com os profissionais Fazer uma pegada com o boi caindo na pista A gente agradece a partir de agora mais um trabalho Do rei da amidoinha A gente agradece direto do Parque Fernando Lucena Vaquejada esse final de semana A gente agradece Se inscreva no nosso canal, dê o joinha Tamo junto, vem com a gente Bastidores da vaquejada Tá aí a pegada aí nesse Nesse dia de hoje Iniciando a vaquejada, né Parque Fernando Lucena Parque Fernando Lucena Parque Ricardo com mais de cem mil Lá do Parque Fernando Magalhães Alô Chiquinho Pois lá montando Dó, vamos lá Vamos lá A movimentação desse final de semana Iniciando a grande vaquejada Mais de mil milhão Aqui no Parque Fernando Lucena E o movimento aqui é esse aqui, ó Tá aí a turma aí A gente agradece já Que você acompanha o trabalho do rei da amidoinha do YouTube Tá aí os profissionais chegando E a gente agradece a turma Que acompanha o nosso trabalho Bom dia, né Bom dia Mais uma vaquejada Uma vaquejada especial, né É Como é correr uma vaquejada Valendo mil milhão de reais É muita coisa, né É um sonho, né Sonho muito raqueiro Raquejada desse na casa da gente É boa demais Uma estrutura muito boa Raquejada muito bela demais Boiada boa Fista excelente Estamos aqui A equipe, hein Tudo certo A equipe A equipe Rancho de Merada Buico, Pernambuco Junto com meu cumpadro Maruim, que é meu primo É o companheiro de luta, né É Ok É mesmo que irmão São primo mesmo E você tem montado aqui cavalos O signo está Fred Esse primeiro, né É E o teu lá é o Meu signo está Fred É o de trás Ok, manda um abraço Para a Buica, hein Abraço para a Buica aí Para a galera de Buica Os católicos Meu irmão, um abraço aí para tu Boa sorte, né Obrigado Tem que participar dessa briga aí Valeu, minha joia Vaqueiro de todo o Brasil Esse final de semana Nesse momento a gente está trazendo A pegada com o profissional, né Nesse momento aí Iniciou a vaquejada por volta de 7 horas da manhã E a gente está aqui Fazendo essa pegada com os profissionais Bom dia, né Né Bom dia, meu rei Mais uma vaquejada Uma vaquejada diferente, especial, né Estamos por aqui Acho que é uma das maiores do Brasil hoje, né Estamos por aqui Uma ação muito boa, né Qual é a expectativa Dessa grande vaquejada Esse final de semana Aqui em Caruaru A expectativa é a gente correr E dar certo Com fé em Deus E vamos à luta A vaquejada do Amar E diferenciada Muita gente Participando Nesse final de semana Dessa grande vaquejada De meio milhão Do Parque Fernando Lucena Toda vaqueira Mas todo o Brasil, né Meu compadre Está junto e misturado E o senhor está por aí também, hein Está correndo? Não Está cuidando Está aí Ajeitando aqui, ó Que animal é esse aí, minha joia A raça dele é? Quarto de milha Quarto de milha, né É um cavalo aí aqui, ó Da vaquejada Linda esse cavalo aqui, ó Tem coisa linda aqui na vaquejada Teu nome, né Ramon? Ramon Valeu, Ramon A gente agradece a tua aí Está aí, ó Lindo cavalo Esse final de semana Já tem um vaqueiro bom ali de lado Ali, ó Junto com Zé E aí, Zé Tudo bem? Tamo junto Ó, Zé está aí Na expectativa Meu compadre Igor Grande vaquejada Esse final de semana Não estão aqui, ó De boa Já correram ou vai correr daqui a pouco? Vai correr, vai correr Daqui a pouquinho Tamo junto Bom dia, né? Bom dia, irmão Mais uma vez aqui de volta A vaquejada do Parque Fernando Lucena Gilson, você é um vaqueiro muito experiente Muito bom correr uma vaquejada diferenciada De mais de mil milhão Em prêmio, né? É Com certeza A vaquejada, né? Que vem se tornando aí Uma das melhores vaquejadas do Brasil, né? Essa vaquejada aqui Organização Goiada boa Pista boa Tudo sobrando Eu acho que A expectativa é grande E fé em Deus Vai ser Mais um excelente evento aí Bom, Gilson Essa descida sua Da Bahia Para o Pernambuco Vai fazer as três vaquejadas Como garanhuns E depois de volta Para o Parque Milani? Isso, isso Gente, Gilson Você é um profissional de mão cheia Tanto na vaquejada Como também o curso de doma Que você dá, né? É Quem quiser entrar em contato O Aira quiser entrar em contato com você Como é que faz? É, não Tem pelo Instagram, né? Eduardo Vaca Branca Ou Contato também Telefone, né? É, telefone Qual o contato? 759985-3604 Ou 71-9901-0313 Ok, atenção Hoje tu Nesse vaquejada Tu tá aí em algum campeonato Se destacando Ou tá aí correndo Independente? Não Esse ano a gente não concorreu ao portal A gente fez só essas duas etapas A última aqui A gente andou na parada Contra a pandemia E vim organizando as coisas Para vir ano que vem A gente começar a correr novamente E os cursos seguem em todo o Brasil, né? Tem, em todo o Brasil Ok, a gente agradece A nossa amiga Gil Você tá aqui Em Teresina Isso Em Piauí Depois em dezembro Aqui no Maria da Luz É tua agenda, né? É a Pina Grande E pra esse lado de cá Do Pernambuco não tem nada não Para o ano Para o ano, né? Se Deus quiser A gente agradece aí A tua simpatia Boa sorte Esse final de semana Fazer parte dessa fatia, né? Obrigado Que é uma premiação diferenciada Hoje é uma das grandes vaqueradas do Brasil, né? É, sem dúvida Valeu, meu irmão Um abraço pra você E boa sorte Gente, a gente tá nesse momento Com um profissional Aí, ó Muita gente boa aí Correndo essa vaquerada Esse final de semana E a gente agradece a turma Que participa com a gente Tá aí, ó Toda a vaquerama De todo o Brasil É... Esse final de semana aqui Na cidade de Caruaru Luciano Tá aí dando uma volta Aqui de cavalo Aqui, ó Coisa boa Valeu, Luciano Tamo junto Bom dia, né? Mais uma vaquejada O que é que tá achando Dessa grande vaquerada Esse final de semana Aqui do Fernando do Sena? Ah, a vaquejada Deve ser um sucesso A vaquejada Com uma borrada excepcional E uma pista maravilhosa Ok A equipe é Do Ceará Do Ceará, né? Junto com o meu cumpade E aí, meu patrão Como é que tá as coisas? Boa Enchendo, derramando Vai brigar pra Levar uma fatiazinha Desse bolo, né? Junto com o meu amigo A equipe é Do Ceará E a expectativa é boa? A gente agradece O menino aí do Ceará Tá hoje aí Já correram ou vai entrar daqui a pouco? Vamos entrar Vai entrar A gente agradece o menino aí Tamo junto Tá correndo em casa, né? Mora aqui em Caruaru Tá com um parceiro aí? Rodney, tá aí Montado num cavalão aí Hoje o cavalo é o Essa Olha aí Coisa linda aqui Vamos pegar a palavrinha dele por aqui Bom dia, né? Bom dia, meu amigo Grande vaquejada Esse nosso semana Como é que tá o coração Pra mais uma grande vaquejada Diferenciada, né? Eu acho que é uma das maiores do Brasil Em premiação, né? Tudo Vaquejada aqui em Caruaru 500 mil, né? Meio milhão em prêmio Vamos aqui na luta aqui Vamos tentar correr aqui Pra ver se nós fazermos valer os gols O parceiro é? Valdinei Eu tô correndo escala lá de Minas Gerais Aqui Ok Tô com o meu amigo Valdinei aqui Lá de Minas Gerais Representa a Minas Gerais hoje Hoje, né? É Quer dizer que a expectativa sua É de, com certeza Fazer parte dessa premiação fantástica Pra vaquejada, né? Se Deus quiser Vaqueja de todo o Brasil, né? É Me diga uma coisa Tá aí brigando pelo campeonato, né? Graças a Deus Toma aí na briga Tá em terceiro? Tá em quarto Em quarto, né? Ok A gente agradece ao Robertão Sempre com a simpatia Até no trabalho do rei da Minas Gerais Robertão, um abraço pra tu Tamo junto E boa sorte, minha joia Valeu Valeu, meu rei A gente segue em frente Mostrando os bastidores da vaquejada Esse final de semana Aqui na cidade de Caruaru A gente agradece a turma E vamos em frente Bruno Silva aí Aê, potência Ó o homem aí Bora, Bruno Tamo junto Fernando, bom dia Boa tarde Que é visto no YouTube Canal Rei da Amiduim Uma das maiores vaquejadas do Brasil Tá acontecendo esse final de semana No parque de vocês, né? Alegria e satisfação Encontrar toda essa vaqueira De todo o Brasil, né? É um prazer imenso Receber equipes aí Equipes de vaqueiros De todo o Brasil E a gente tenta fazer O melhor possível Pra agradar todo mundo Tentando botar Sempre uma boiada 100% móbral Do começo ao fim do evento E agradar É uma das melhores formas Que estiver Toda a vaqueirama do Brasil A vaqueira que inicia hoje E a final é no próximo domingo, né? Se Deus quiser Ok, a gente agradece São todas as disputas Começo de 7 horas da manhã Com as disputas profissionais Com as disputas Aspirante, amador e profissional Na sequência, né? Na sequência A gente agradece a você E... Como é que é a programação A noite aí? Tem algum forrozinho? Tem alguma coisa? Não, não Aqui a gente vai ter Aberto ao público A entrada será Um quilo de alimento Não perecível Certo Mas terá só um show ao vivo Uma música ao vivo Somente pra atender o pessoal Que vai estar no restaurante Nas coisas assim Mas não terá shows, não Ok, a gente agradece Um abraço Boa sorte Obrigado E tamo junto Valeu, meu rei Como é que está a equipe Na vaquejada? E está a primeira É da cidade de Veraprindo, Maranhão E o Aras Valeu, meu jovem A gente agradece Está aí Está montado hoje em quem hoje? Está no Roland Jack E é? Valeu, meu jovem Um abraço aí pra tu Aí, toma boa aí E a gente segue aqui Trazendo os bastidores Da vaquejada Nesse final de semana Aqui direto do Parque Fernando Lucena Aí, está aí a turma boa aí A gente segue nessa pegada Com os bastidores da vaquejada aí Segue aí com os bastidores da vaquejada Direto Do Parque Fernando Lucena Está aí, está aí, o movimento está aí Está aí, ó Do Rei da Amiduí no YouTube Nessa pegada Essa grande vaquejada Essa grande vaquejada Que vai até o próximo Final de semana A gente agradece mais um vídeo Um abraço pra todos Até pra semana Tamo junto Amanhã a gente A gente segue na sequência Sexta, sábado E domingo A gente segue na sequência E trazendo toda a informação Pra vocês Dessa mega vaquejada Mais de 500 mil reais Em premiação Vaquejada de meio milhão Aqui no Fernando Lucena A gente agradece a turma Tamo junto A gente agradece a turma